E aqui nós vamos trazer para você um projeto maravilhoso de iluminação. Mais que isso, você vai entender o processo de um projeto. Nós fizemos um projeto de uma reforma completa, onde praticamente a gente alterou todo o layout de uma residência. Agora, como vocês vão observar, a obra já deu uma andada. Então, ela já foi finalizada essa parte da instalação da estrutura da iluminação e também a parte de acabamento. Então, é praticamente quase o passo final da iluminação, que é onde a gente já preparou a casa inteira para começar a receber ela. Um projeto de WA Arquitetura com o arquiteto Wallace Oliveira. O Wallace, que projeto lindo! A gente acompanhou aí o passo a passo dessa obra. Quando a gente vê finalizado, uma obra de arte. Parabéns! Obrigado! Como a gente se empenha bastante e vocês puderam acompanhar desde o início, então, quem vê agora não imagina todo o trabalho, todo o pensamento por trás do projeto, mas como vocês acompanharam, vocês têm essa noção. É verdade! Uma coisa interessante que vocês notam é que tudo, quando você vê uma coisa pronta, né, Wallace, não foi num estalar de dedos, tudo muito planejado e agora nós vamos conferir os resultados de todo o planejamento feito. Eu lembro que você falou muito de instalações, ponto elétricos, aqui vai ser assim, vai ser assado e a gente vê que realmente tudo está conforme você disse que estaria. Sim, sim. Foi um trabalho muito bem pensado, como você disse, desde o começo, onde a gente avalia todo o layout, texturas, o que é muito importante para a iluminação, porque a luz, fora o fator iluminação, ela tem um fator decorativo e esse fator fica mais evidenciado ou não de acordo com a superfície que ela bate, seja numa madeira, numa pedra, num tecido, então isso traz nuances para o projeto para trazer camadas de decoração também, não só iluminação. Que legal! Bom, vamos caminhar por essa casa linda. Wallace, fala para mim aqui, a gente já entra na casa, a gente vê que vocês já trouxeram aí uma marcenaria lindíssima e muito valorizada com luz. Sim, sim. Novamente, puxando as texturas de projeto, e essa parede é uma lâmina de madeira natural, que naturalmente ela tem um brilho diferenciado do MDF. Então a luz, quando a gente joga um foco de luz fechadinho, com um fluxo luminoso bem alto, ele explode lá em cima, mas está vendo que ele vai rasgando a parede, então ele dá essa ideia de wall washing, que nós chamamos de iluminação, só que ao contrário, vindo de baixo para cima. Então ele faz a iluminação do corredor, mas de uma forma inusitada, não tradicional, às vezes, só por cima. A gente faz a iluminação de baixo, que bate nessa madeira, no ripado, e explode no teto, trazendo essas bolas de iluminação. E o interessante é que é uma luz que não ofusca, porque você pode imaginar, poxa, mas essa luz vindo do chão vai bater no olho da gente? Não, ela não ofusca, interessante isso. Isso, ela não ofusca mesmo. Isso é a tecnologia da iluminação, né? Ela se faz porque é uma luminária de LED integrada, de uma marca bem boa, que a Cialuz representa, então ela tem características contra água também, então ela pode ficar no chão, contra poeira, contra pisadas também, ela aguenta impacto, e ela tem essa característica também do brilho, não ofuscamento. Então a gente pode transitar no corredor com toda essa característica de qualidade e essa luz bonita. Legenda Adriana Zanotto